Amanhã é dia de mobilização nacional contra o vírus influenza, causador da gripe. Em Caxias do Sul, mais de 70 postos de vacinação vão funcionar entre 8 horas da manhã e 5 da tarde em diversos bairros e distritos da cidade. Além de pessoas acima de 60 anos, a campanha é direcionada a crianças de 6 meses a menores de 2 anos, gestantes, indígenas e trabalhadores da área da saúde das unidades que fazem atendimento. A campanha segue até o dia 13 de maio. O último dia 27 de abril foi marcado por um forte tornado nos Estados Unidos, o maior desde 1974, com registros de mais de 270 mortos. Por isso, nos Sinais do Clima de hoje, o assunto é o vento. O vento é o ar em movimento, mas disso você já sabe desde a 4ª série do Ensino Fundamental. O que talvez você não lembre é que ele depende também da pressão atmosférica, da radiação solar, da origem térmica dessa pressão e também do aquecimento das massas de ar. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo o professor de Geografia, Ciclério. Professor, a gente pode dizer que existe uma diferença ou que existem os principais ventos? Existe sim, e o fator que determina isso é a intensidade dos ventos. Então, nós vamos ter desde uma brisa, que é de fraca intensidade, até ventos de extrema intensidade, como os que são associados a furacões e tornados. A intensidade ou mesmo a duração desses ventos é o que vai diferenciar tanto o impacto que eles causam, especialmente a destruição, quanto a sua dinâmica em si, ou seja, os fatores que são os causadores de cada um desses ventos. Por que a gente vê acontecerem fenômenos relacionados ao vento, por exemplo, mais lá nos Estados Unidos, na Europa e menos aqui no Sul, no Sul da América Latina? O contexto é de caracterização geográfica, ou seja, cada região do mundo tem fatores como a continentalidade, como a latitude, como a dinâmica das massas de ar, que são determinantes desse processo. Então, nos Estados Unidos, nós vamos ter uma temporada clássica de furacões, que ocorre anualmente, o mesmo ocorre em regiões do Pacífico e do Índico, e nós vamos ter também os tornados, que ocorrem aqui na América do Sul também, mas em menor escala e em menor intensidade, principalmente a frequência menor. O senhor falou aí da questão, e para finalizar, sobre a destruição que o vento acaba provocando. Mas a gente poderia viver num planeta sem ventos? Seria bastante complicado, porque o vento é o responsável pela distribuição do calor, pela distribuição da umidade pelo universo. Então, grande parte da nossa precipitação, por exemplo, ela vem pelo vento que traz a umidade, ou da Amazônia para cá, ou do Oceano Atlântico para cá. Então, o vento é um fator essencial, inclusive, para a existência dos diferentes tipos de clima e de vida no planeta. Ok, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. E agora vamos ficar sabendo como é que fica o tempo neste fim de semana. E o tempo muda a partir deste sábado em praticamente todo o Rio Grande do Sul. E a culpa é de uma frente fria que está vindo do Uruguai em direção ao nosso estado, que vai trazer muita nebulosidade e instabilidade. E chove no domingo também. Mas a chuva será mais fraca, pelo menos em comparação àquela que ocorreu no fim de semana passado. Com relação às temperaturas, elas permanecem amenas. A mínima em São Marcos deve ser de 12 graus. E a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 22. Fim de semana para visitar a Fena Vinho Brasil em Bento Gonçalves. Veja depois do intervalo. Muita gente trabalhou nestas últimas semanas para deixar tudo pronto para os visitantes da Fena Vinho Brasil, que abre oficialmente na noite de hoje em Bento Gonçalves. Quem visitar a Fena Vinho Brasil vai encontrar uma série de atrações artísticas e culturais. No entanto, poucos devem notar a importância que a festa tem ao gerar centenas de serviços temporários nos seus 10 dias de realização. Entre os profissionais que atuaram nos bastidores, está esse eletricista, já acostumado com outras feiras existentes na cidade. Aqui eu tenho a oportunidade de mostrar meu serviço para muitas outras pessoas que não enxergam lá onde eu trabalho, que é farroupilha. Então, eu consigo mostrar o meu trabalho. Toda feira é bem-vinda, porque é uma oportunidade onde atrai muita gente, tanto para expor seus produtos, para se divertir, para trabalhar. Eu acho que é muito bom. Assim como o Flávio, equipes de limpeza, pintura, solda e decoração também marcam presença na Fena Vinho, que tem como principal atrativo artístico o espetáculo cênico Dorme, Sonha, Piccolo, Amor Mil. E nos bastidores dessa apresentação diária, está Marcelo, o arquiteto responsável pela infraestrutura dos shows. O pessoal vai se surpreender com a grandiosidade do espetáculo. Ele foi pensado para ser uma coisa grande e vai encontrar um capricho, um espetáculo pensado para contar a nossa própria história, para o pessoal olhar para dentro, olhar para trás, com os nossos ancestrais, e ter uma ideia mais ou menos do que eles passaram. Por que o espetáculo é grande? Porque a aventura foi grande, todo o movimento foi grande. E a partir de hoje, quando a Fena Vinho abre suas portas, tudo estará pronto para que o público possa conferir as atrações, degustar vinhos e sucos e conhecer o potencial turístico da região. Nos dez dias da festa, mais de 60 pessoas vão atuar na área de serviços, garantindo limpeza, segurança, informação e a receptividade aos visitantes. Nós estamos responsáveis por toda a parte de serviços, principalmente esse acompanhamento todo da área gastronômica, onde esse ano a gente está inovando bastante, através dos jantares harmonizados, da implantação de outros tipos de opções gastronômicas, e também com o primeiro concurso de gastronomia que nós criamos. Além disso, toda a parte da limpeza, do acompanhamento, suporte aos expositores, enfim, segurança, estacionamento, são áreas que a gente vai estar atuando diretamente. Até o dia 8 de maio, a expectativa é receber 100 mil visitantes. Além de conhecer e saborear produtos das 90 vinícolas participantes, todos vão ver de perto a religiosidade do imigrante italiano, junto à Vila Típica. No Memorial da Festa, vai conhecer a história da própria Fena Vinho, que já tem quatro décadas. Nessa edição, as atrações se voltam ainda aos 99 expositores ligados à agroindústria familiar e aos jantares temáticos harmonizados. A Fena Vinho segue até o dia 8 de maio no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Aos sábados e domingos, abre das 10 horas da manhã às 10 da noite. Durante a semana, das 2 da tarde às 10 da noite. Os ingressos variam de R$ 3 a R$ 5. O Ux TV Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho